Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Não assista esse anime na TV, sério. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 para vocês verem as minhas eleições. Eu não sei que anime é, ele botou a thumb lá, mas eu não... Eu não sei, cara, eu não sei, eu tô me suspeitando que anime é esse. Eu não sei, eu acho que é aquele... Sei lá, cara, eu acho que é o Devilman. Eu não sei se eu tô errado, mas... Se for, eu já vi esse da Netflix. Eu assisti na TV e... É bom, eu acho que ele tem razão, se for isso que eu tô pensando. Bom, enfim, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema para ver se é isso mesmo, naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Então vai deixando seu like bem esperto para ajudar o legal. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com tubarão, ah. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora. Bora para o que interessa, direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu. Passando aqui antes do vídeo para avisar que tem uma furadeira louca à praia do meu quarto. E eu não posso fazer muita coisa, é sério. Eu não posso fazer nada. Então eu vou gravar com essa furadeira porque eu tenho que terminar esse vídeo hoje. Senão vocês vão ficar... Oh meu Deus, cadê o Kitsi? O Kitsi sumiu. Sequestraram o Kitsi? Oh meu Deus, Kitsi, mande sinais. Marina Joyce? Então, eu vou gravar isso aqui agora, tá? Desculpa pela furadeira. Eu não posso fazer nada. Eu vou tacar uma bo... Tá bom, tá bom. Já entendi. É, meus amigos, o grande dia chegou. Exatamente, o grande dia chegou. O dia em que eu, Kitsi, irei falar bem do anime. Quem diria? Depois de 230 vídeos, que na verdade são 50, eu só quis exagerar mesmo. Depois de todos esses vídeos de anime, falando mal deles, eu falei mal de um dos meus animes favoritos. Não favorito, que é Evangelion. Eu falei mal disso. Como? Não sei, porque eu achava que talvez se eu falasse mal, as pessoas iam gostar de mim, entendeu? Mas eu quero mudar, tá? Eu quero mudar, eu quero sair dessa vida, eu quero sair das dro... Então, meus amigos, hoje a gente vai falar de um anime muito bom. E o porquê do título? Por que você não pode assistir esse anime na TV? Eu vou falar no meio do vídeo. Hoje a gente vai falar de Devilman, ou Devilman. Como, sei lá, vocês falam como vocês quiserem. Crybaby. É muito bom, é sério. Eu não sei porque eu não vi isso antes. É do cara. Enfim, vamos começar. O anime, ele tem dois personagens principais, basicamente. Que é o Akira e o Ryo. 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 Pera aí, meu irmão. E basicamente, o Akira, ele é uma cri... Tá, pera aí. Agora que eu me lembrei aqui, teve gente que me perguntou se eu já vi esse anime. Eu tava confundindo com aquele... Qual o nome, cara? Cara, nada a ver, mano. E como que eu confundi com esse anime, mano? Aquele... Eu acho que é Devilman Cry. Devilman Cry. Sei lá. Por que que eu confundi com esse anime? Eu falei desenho, foi mal. Com esse anime. Esse daí, eu realmente já assisti. Eu assisti na Netflix. É Devilman, cara. Devilman by Baby. Sei lá o que. Sei lá. Esse eu realmente assisti. É que eu... Tipo, vocês falaram esse nome nos comentários. E eu associei a outro anime que não tem nada a ver com esse. Esse daqui eu realmente assisti. Então, é. Enfim. Esse aqui é muito sensível, tá ligado? Ele vê você chorando e fica... Você tá chorando? Eu vou chorar também. É, ele é basicamente assim. Convenhamos. Ele é. Já o Hyo, ele é aquela criança mais séria, sabe? Ele é um mini Sasuke. Ele é... Eles são o capeta. ...a semelhança que eu tenho com o Light and Gummy de Death Note. Além de sermos literalmente iguais, temos o mesmo mindset. Ambos somos extremamente frios e estrategistas em nossa forma de pensar e agir. Bizarro. Ele me representa muito. Somos dois deuses nesse mundo. Esses são nossos protagonistas. E daí, esses dois, eles foram criados juntos na infância. Só que teve um determinado momento que eles se separaram. E o Akira, ele foi crescer na casa de uma família. Isso. Ficou lá na casa de uma amiga da mãe dele. Porque os pais dele são médicos e viajam o mundo. Aham. Mas, aham. Só um detalhe importante aqui, é que o Akira, ele fazia atletismo. Porque essa mina da família que ele tá, a Mickey, ela também faz atletismo. E ela é muito boa. Ela é muito boa. E os dois fazem atletismo. Ela é bem rápido. E o Akira é todo lerdão aí. É, muito lerdão. Ha, ha, lixo, ruim, otário. Ah, podre. Ah, filho da... Basicamente isso, entendeu? E aí, meus amigos, vocês estão vendo que ali na cena do atletismo, tem uma mina no meio? Exatamente. É, ela tem tudo. Essa mina, ela é a Miko. Eu não sei se tem alguma piada em japonês com o nome dela, não faço ideia. Não sei japonês. E daí, essa mina, ela era sempre a melhor em tudo. Ela era sempre a mais... Só que aí chegou a Mickey e tomou o primeiro lugar dela. E ela é só a segunda agora. Então, eu acho que ela tem, né, um puta de um complexo de inferioridade. Guardem isso, ok? Tá guardado? Tá guardado. É porque, assim, ela... Pelo que eu me lembro, essa Mickey corre mais do que a Miko, que tem um peito maior do que a Miko. E a Mickey consegue correr mais rápido porque o peito dele é menor. Então, eu acho que é isso. Machista! Bom, eu acho que você é um ser pensante, então isso claramente está guardado na sua cabeça. Eu duvido um pouco da parte do pensante porque você está assistindo esse canal. Mas eu confio no seu potencial, cara. Eu confio. Você vai sair da quarta série lá para os 19 e vai viver uma vida feliz. Tá bom, meu inscrito? Enfim, e o último recado que eu tenho para dar é que a Mickey, ela tem um cara que fica ligando para ela. Que esse cara, ele é muito estranho. Ele fica pedindo o ensaio de fotos dela. E talvez... Mais alguma coisa? Ai, sério, olha a cara do arrombado. Você acha realmente, você acha realmente que é só uma fotinha. Sério! Enfim, depois desses dois avisos, a gente pode prosseguir agora. O anime começa num dia normal. O Akira chorando, todo lerdo, correndo. É um fracasso em pessoa. Daí, tem lá a Mickey correndo pra cacete. E aí, também, a gente tem a mina do meio que está lá olhando a Mickey correr e fica... Meu Deus, eu odeio essa filha da... Basicamente isso. O anime começa num dia normal, um dia tranquilo. E daí, quando acaba a aula, a Mickey recebe a ligação lá do cara. E ela rejeita, ela não quer tirar uma fotinha com ele. Porque ela sabe, se ela for tirar uma fotinha com ele... Ela vai ser almoçada. É, é isso aí mesmo que você pensa. E aí, ela rejeitou, então. Ela fala, putz, cara, nem vai dar, desculpa. Minha avó, ela vai nascer. Então, ela vai lá pro pier, pra um rio, não sei. Ela vai descansar, quer ficar deitada olhando pro céu como uma garotinha indie. Que veste vênus e calça jeans rasgada. E acha que é muito diferente, sendo que tem outras 50 milhões de garotas igual a ela. Então, a Mickey, ela tá assim. E aí, amigos. Sabe quem chega pra implicar com a Mickey? No meio do... Pier, rio, não sei. Exatamente, meus amigos. Os cara do rap. Os cara do rap são uns personagens muito picas. Eles são muito picas. Eles são incríveis. Só que eles chegam lá pra implicar com a Mickey. Que fica, yo, yo, psh, 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 psh. Yo, fuck police, yeah, yeah. Eu vou implicar contigo porque eu posso. Porque aqui no Rio é tudo nosso. Oh, caralho. Eu sou... Oh, bravo, mano. Oh, meu Deus do céu. Eu sou bom pra caralho. E aí, eles começam lá, só no psh, 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 yeah. Sai daqui, vaza da minha área. Yeah. Se não, eu posso te deixar... Grávida? Eu vou parar de te amar, desculpa. E daí, basicamente, eles começam lá. E a Mickey, ela vai ficando, gente, por favor, me deixa em paz. Eu só quero ficar deitada aqui. Para, 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 machi... E daí, depois, o Akira chega lá e fala... Gente, para. Para de implicar com ela, gente. Para. Para. E daí, basicamente, o Akira ali, naquele lugar ali, ele era... Porra nenhuma. Só que aí, meus amigos, do nada, do nada, chega um carro branco driftando. Mano, literalmente, tava uma situação normal de adolescente. Do nada. Do nada. Quem sai do carro, o Rio, ele sai do carro. Ele fala com o Akira, que é o amigo que ele não vê há pelo menos 10 anos. Fala... Talvez eu seja desconhecido porque eu te vi há 10 anos atrás. Mas vem, pode entrar no meu carro, é seguro. E os caras do rap falam... Irmão, o que é isso aí? Você chegou driftando aí nessa p... E o Rio, ele literalmente pega uma Uzi, metralha o beer, pega o Akira, bota pra dentro do carro... E ele vai indo. E é assim que o anime começa. É nem Snipe. Muito amigável. Eu achei muito lindo. Ok, depois do Akira ter entrado em um carro nem um pouco estranho, de um cara que saiu com algo nem um pouco estranho da mão, que era só uma Uzi, basicamente, ele tá lá conversando com o Rio, e o Rio conta que ele tava com um professor lá na Amazônia, e esse professor tava estudando uns povos antigos. Só que, na verdade, esses povos antigos eram demônios, então o professor acabou virando um demônio. Deu uma treta. Deu uma treta. Só que é o seguinte. Vocês perceberam a referência? Sim. Na Amazônia. Exatamente. Sabe o que quer dizer? Que no Brasil só tem demônio. E daí, depois disso, o Rio fala pro Akira que eles têm que ir numa festa pra caçar demônios, porque os demônios ficam nesse lugar. Obviamente, tudo drogado. E aí, quando eles chegam nessa festa, meu Deus, eu não posso mostrar um frame dessa festa. Se eu mostrar um frame dessa festa, literalmente acabou o meu canal. E é basicamente por isso, meu amigo. O Taquinho, procurador de meninas 2D, que você não pode ver esse anime na TV, senão a sua mãe, ela vai chegar e... Ok, meu irmão, doeu muito pra fazer isso, meu Deus do céu. Mas eu posso mostrar o jeito que o Akira ficou. Olha a cara do moleque ao entrar nessa festa e tomar algo não muito confiável da mão de uma pessoa não muito confiável. O homem não está nas mesmas dimensões que nós. Mano, o pai tá mal, velho. O pai tá mal. Qual foi, Akira? Bora pra casa. Tô sim. Tô sim o quê, filho do... E daí a festa vira um caos desgovernado, vira uma coisa louca, porradaria generalizada. Todo mundo se matando. Com gente sem roupa. E aí, no meio dessa porradaria de demônios e pessoas e... Do nada, o Akira é mordido por um demônio, só que de alguma forma ele consegue resistir. E aí, meus amigos, ele vira o Devilman. O que é uma coisa que eu achei meio chata no anime, a única coisa chatinha é que toda hora que ele vira demônio, ele fica... Eu sou o Devilman! Oh, my God! Eu já entendi que você é o homem demônio, tá bom, amigo? Eu já entendi, ok? Você não precisa repetir isso. A gente já se conhece em alguns episódios, tá bom? Para, para, para! Então, meus amigos, depois que o Akira vira demônio, ele acorda no dia seguinte gostoso. Mas não é, tipo, gostosinho, não. Pensa num cara gostoso! Sabe, ele vira um bad boy. Ele vira... E é muito bom, porque, tipo, literalmente, quando ele vira bad boy, ele ganha uma moto do Rio. É só para o anime mostrar, tipo, ok, olha para esse cara. Esse cara é muito bad boy. Ele tem uma jaqueta preta e tem uma moto. Ele é o cara mais foda que você vai conhecer no universo. É, eu tô falando isso porque tu não conhece eu, tá ligado? Eu tenho uma jaqueta também preta. Tenho um carro preto, que não é uma moto, mas é veloz. Sou gostoso pra caraca. Mano! Inclusive, quando ele chega na escola, meu amigo, o cara tá correndo igual um demônio. Quer dizer, até porque ele é um demônio. Ele tá correndo igual um louco. Olha isso, isso é um bicho correndo. Olha isso, ele corre muito, o cara tá louco, o cara não para, o cara... E, obviamente, todas as garotas caem aos pés dele. Se lembra do vídeo daquele canal de Macho Alpha que você viu? Pra como pegar a garota que você queria? O canal tava certo. Não seja o bonzinho, seja o bad boy. Porque ele conseguiu todas as garotas no pé dele. Confie nos canais de Macho Alpha. E não esqueça de passar rímel nos olhos, porque quando ele fica mais gostoso, o cara passa o negócio no rímel do bagulho. Parece que as pupilas do bagulho dele fica mais... Não é pupilas não, é as pálpebras. Fica mais escuras assim, fica parecendo a Jade do clone, tá ligado? Então não esqueça de passar, porque as mina curte essa parada, entendeu? Elas curtem porque elas sabem que se você tem pra você, vai ter pra elas também pra poder emprestar quando elas precisarem, tá ligado? Ah, agora eu entendi! Isso faz sentido. Passando um tempo, tem um dia que o Akira e o Ryo vão lá caçar demônios. Só que tem um cara lá que filmou tudo. Eles matando os demônios, o Akira virando demônio. Tem um cara que filmou isso. E sabe quem filmou? Exatamente. Você lembra do cara? Opa, Mickey, posso tirar uma fotinha sua? Se esse cara filmou e eles tiveram que ir atrás desse cara e finalizar ele, não vou dar detalhes, porque eu amo monetização. Mas eu só citei esse fato por um retivo. Porque quando eles vão lá na casa do cara, tem um Noia lá. Eu achei muito legal o fato de ter um Noia. Um salve pros Noia. Enfim, continuando a história, vocês se lembram da Mico? A mina que eu falei que tinha complexo de inferioridade? Então, tem um cara do rap, que é esse cara aqui, o Kukum. Eu voltei pra quinta série. Mas enfim, o Kukum, ele tava tentando falar com ela, sabe? Tentando ali chegar como quem não quer nada, mas na verdade que é tudo. Ou seja... Basicamente, ele tava chegando e conseguiu se declarar pra ela com um rapzão muito bravo. E daí, quando ele tem que estar ela com um rapzão, eles vão pra festa. Nessa festa, pelo menos, dá pra mostrar os dois juntos ali. Por mais que tenha uma galera que não seja muito fã de roupa, mas dá pra mostrar ali alguma coisa dessa vez, eu acho. E aí, acontece a mesma coisa que aconteceu com a Kira. Porradaria generalizada. Oh, meu Deus, gente voando. Ai, socorro, gente! Uou, uou, uou! E aí, a gente sabe que a Mico vira um demônio. E tem algo que eu não consigo entender nessa parte, que é o seguinte. O moleque do rap, o Kukum, ele morre. Mas só que depois, aparece um moleque igual a ele, sabe que o nome desse moleque é Koda, e ele vira um demônio. E eu não sei quem é Koda e quem é Kukum. Eu não sei se ele é o Kukum que mudou, ou se ele é realmente o Koda, e o autor só quis botar a mesma aparência, porque na hora era mais interessante pro autor ficar coçando sá do que fazer o anime. Eu não sei, eu não sei, eu só não sei. Eu confuso porque os dois são iguais, mas não são a mesma pessoa. Tipo, por que você não pegou um visual diferente, cara? Por que, velho? E eu procurei na internet, eu fui nos redes de afora aí, nos lugares, mas eu não consegui achar, não tem explicação. Eu sou muito burro, talvez. É, deve ser isso. Enfim, continuando aqui, a vida do nosso querido jovem Akira como um exílio demônio. No meio do anime, a gente descobre um fato muito curioso sobre os demônios, que é o seguinte. Quando os demônios não estão tirando vidas, eles estão fazendo coi. Exatamente. Ou mais... Tem sido também como os movimentos sagrados que seus pais fizeram e resultaram no seu nascimento. Ou eles estão matando, ou eles estão... Mas só que o Akira, de começo, ele não consegue entender isso. Então ele fica suando, ele fica louco, ele precisa, ele precisa, só que ele não entende. Então ele vai lá no Ryo e fala, Ryo, eu estou suando, me ajuda, eu preciso, eu preciso, não sei do que eu preciso, mas eu preciso. E aí então, o Ryo, ele manda a seguinte pérola para o Akira. Amigão, o homem, quando ele está nervoso, ele gasta o dinheiro dele, ou em jogo, ou em mulher. Então, o Akira, ele parte para a vida da noite, ele parte para aquelas ruas, onde as mulheres... Sabe? É isso aí mesmo. Ele parte para essas ruas, então ele encontra uma mulher, e eles vão para os movimentos sagrados. Quando eles estão começando os movimentos sagrados, a mulher é um demônio. E eles começam a lutar. O cara só queria dar aquela, e ele acabou numa luta até a morte. Cara! Que p... O cara só queria dar aquela, e terminou numa luta até a morte. Isso daria um bom título daquele programa, Casos de Família, né? Continuando aqui, vocês se lembram da Miku? Aquela mina lá, ela era pior que a Miku, só que ela criou um demônio. Então, ela está correndo também, igual um bicho. Olha essa p... Então, basicamente, ela está correndo assim, e ela quer muito correr com a Miku. Ela está tipo... Eu quero correr com a Miku, eu quero correr com a Miku, eu quero correr com essa v... YouTube não são palavras minhas, e sim do anime. Então, vai acontecer uma corrida, e nisso, a Miku, a Miku, o Akira, e o outro moleque demônio, lá no Roda, eles vão correr. E o Ryo, ele teve um plano. O plano dele é, desmascarar um dos demônios, que vão estar naquela corrida, e mostrar para o mundo, que os demônios estão vivendo entre eles. Na minha opinião, isso não é um plano bom, porque... vivendo do lado delas, como humanos normais, o mundo vai virar um caos. É verdade. Você vai botar o mundo, né? O mundo ia virar um caos, né? É que se mesmo nos ensinou isso. Não é que isso fosse acontecer, né? Né, gente? O mundo não vai virar um caos nesse anime, né? Não é? Não, pô, nem um pouco, confia. Não é? Basicamente, o Ryo, ele conseguiu fazer o Koda beber um negócio lá, que ele tinha colocado na bebida, fingindo ser patrocinador do moleque. E aí, nisso que o Koda bebeu, no meio da corrida, ele virou um demônio, começou um caos, começou a porradaria, uma rapaziada aí foi de base, e é isso, velho. O Koda provou para os humanos que existem demônios no meio deles. O Koda não, o Ryo, é porque quando eu gravei isso, eu estava com muito sono, eu não estava nem pensando, eu estava tipo um animal, sabe? O seu cachorro, quando olha para você, ele não pensa nada, era eu, nisso, ele manda o Akira ir lá e destruir, matar o Koda. Só que o Akira, ele pensa, ué, mas como assim matar o moleque? Ele é igual eu, ele tem sentimentos, por que a gente está matando eles? E aí, ele começa a se questionar mais ou menos, então ele finge que matou o Koda, mas leva ele para um lugar longe, para ele não morrer. Nisso, meus amigos, já era, acabou toda a estrutura de mundo, que todo mundo ali conhece. O mundo está um caos, tem gente andando com o Uzi, tem um cara louco, falando versículos da Bíblia, no meio da rua, e o cara da Bíblia e da Uzi, são a mesma pessoa. A Suat está no meio da rua, está uma loucura, está literalmente todo mundo. E no meio desse caos, no meio desse mundo caótico, você lembra da família que o Akira estava morando na casa? Então, a família morre, e eu não vou dar detalhes, porque é um jeito muito... Sabe, é tipo isso. Realmente, eu não vou dar spoiler, mas eu só vou falar uma coisa. O molequinho, vocês se lembram do molequinho? Então, ele virou um demônio. E de algum jeito, todos morreram, e foi de uma forma muito... É isso, é isso que eu tenho para falar para vocês. Continuando, o Ryo, ele aparece lá, no meio dos prédios, lá, dando um anúncio para a população. Só que nesse anúncio, basicamente, ele só fala merda, e só dá desinformação para o povo. Ele realmente parece um político brasileiro. E nesse anúncio, ele começa a mentir sobre demônios, e ele coloca o mundo todo contra o Akira. Exatamente, o cara traiu o parceiro dele. O cara traiu o parceiro dele. Na favela, não duraria muito. E nisso, quando ele termina de dar o anúncio, você vê que as pessoas que estavam com ele ali, a secretária dele, e outra galera, são todos demônios. Mas isso não era o cara que ia matar demônios? Por que ele está lidando com demônios? O que está acontecendo? E no meio dessa confusão toda, a Mickey faz um testão para defender o Akira. Só que aí, tipo, o que acontece? O povo da rede social começa a dar muito hate, mas muito hate nela, e conseguem rastrear a casa dela. Só que ela está lá com os caras do rap. Só que aí, os caras do rap se traem. Aí, dois caras do rap matam os outros dois. E daí, a Mickey corre. Só que aí, ela morre. Daí, a Mikoko estava junto com a Mickey, morre. E aí, os caras do rap que traíram ela, também morrem. porque o Akira chega muito puto e queima todo mundo. É isso. O que aprendemos hoje, meus amigos, exatamente, não se apeguem a nenhum personagem de Devil May Cry Baby. Mano, e isso aconteceu, essa treta toda aconteceu, enquanto o Koda tinha traído o Akira, o cara que salvou ele. Só tem arrombado nesse anime. E vocês devem estar pensando, ok, e o Hio, o que aconteceu com ele? Ele com certeza é um demônio. Está na cara já, não precisa nem esconder, Kits. Não, ele não é um demônio. Na verdade, ele é o satã. Ele é satã em pessoa. O que é isso? E basicamente, no final do anime, ele e o Akira entram numa luta, até a morte. Ele fica do lado dos demônios, o Akira fica do lado dos homens demônios, que se juntaram a ele, depois de ver o texto da Mickey. Eles lutam, a humanidade é extinta, o Akira morre, e no final, termina com o Hio chorando, se arrependendo, porque o Akira morreu. Acabou. No final aqui do vídeo, eu queria deixar um abraço para o Salvatore, e para os outros canais de React, que reagiram ao meu vídeo. Achei bem legal. Eu não consigo assistir o vídeo inteiro, porque eu não consigo assistir meus vídeos, eu tenho vergonha, eles são muito ruins. Mas, muito obrigado por reagir. Relaxa, eu não dou strike. Eu só dou strike se falar mal de mim, porque é assim que funciona, eu sou autoritário. Bom, nesse caso... Gente, você é ruim pra caraca, mas na moral, você é muito chato mesmo. Ih, rapaz. Tô brincando, hein? Tô zoando? Tô zoando? Tá bom. Você só esqueceu de falar um negócio, depois que o Capirotex Lucifesco do Careiro, mata o bagulho lá do protagonista, tá ligado? Depois, eu acho que Deus manda tipo um fogaréu lá, que destrói o planeta Terra todo, assim, a superfície do planeta Terra. Então, é basicamente o final de Death of the Night, é isso. Gente, é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o meu react, o link dele está na descrição. Não deu tempo de eu reagir a tempo, de poder falar também do meu canal, porque isso é muito da hora, mas mesmo assim, é muito legal ter sabido que ele gosta de react. Então, gente, obrigado mais uma vez, quero agradecer também aos membros do canal, que tem me apoiado aí, com esse trabalho maravilhoso, para que nós venhamos ir juntos, das paradas que nós assistimos, também, às vezes, ver algumas coisas sérias, outras coisas, que fazem a gente chorar, outras coisas que fazem a gente rir, graças a Deus, a gente tem visto mais coisas que fazem a gente rir, e isso é muito legal, tá? Quero agradecer a todos que estão aí na Twitch comigo, tá bom, é claro, todos, 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 literalmente, que compõem esse canal. Muito obrigado, tamo junto, aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu-a! Ô, Biriguete! Oi! Se inscreve no canal da Alexandre Nária. Eu não... Alexandre Nária! Aaaaaa!